Olá meus nobres adefensas, olá você aqui assinante do nosso canal da Rede Semear, você sempre no Spotify também, aqui no nosso Facebook, nós estamos aqui no Jardim do Túmulo, aonde nós estamos nessa viagem, cada dia mais tendo experiências novas. Nós estamos aqui com o pastor, nosso querido pastor Marcos Venâncios, pastor da ADEF em Algueirão, pastor, o que o senhor está achando dessa viagem aqui, a ADEF 2024, Caravana Israel? A parte do senhor, meu nome é pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, todos os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Olha meu pastor, é uma realização de um sonho que nós estamos tendo nesse ano de 2024, com muita dificuldade, as pessoas com muito medo de estar aqui, mas eu estou me sentindo muito privilegiado de poder estar aqui realizando um sonho e graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui de frente com o túmulo de Jesus e o túmulo está vazio, ele não está aqui. Muito bem. Marcos, nessa viagem toda que nós estamos fazendo aqui em Israel, já tivemos em vários lugares, e qual o lugar assim que mais te impactou? Você poderia descrever, claro que em todos os lugares nós somos impactados, andar por onde Jesus andou, estar nos lugares onde ele fez milagres, mas tem um lugar específico que te impactou muito nessa viagem? Bom, meu pastor, eu nos bastidores já tinha comentado com o senhor que se eu pudesse escolher dois lugares para poder visitar, um seria aqui onde eu estou, nesse exato momento, que é o túmulo de Jesus, e o outro seria lá no Getsemane. Lá no Getsemane eu senti algo muito forte da presença do nosso senhor Jesus naquele lugar, e se eu pudesse descrever em toda essa viagem até o presente momento, o lugar que mais me marcou foi lá, porque eu sempre sonhei em colocar os meus pés naquele lugar, em ver com os meus próprios olhos, sentir aquilo que Jesus passou ali por mim, por nós. Então, lá no Getsemane, foi o lugar que mais me marcou durante essa viagem até o presente momento. Muito bem. Marcos, todas as pessoas geram expectativa sobre Israel. Eu creio que também, já na viagem, quando você tinha programado para vir, gerou uma expectativa em você. E eu gostaria de saber, as expectativas superaram, ou você achava que era diferente, ou você recebeu um impacto maior do que esperava? Meu pastor, eu confesso ao senhor que eu fui muito mais impactado do que eu esperava, porque é como aquilo que o senhor mesmo já disse para a gente, né? Nós estamos andando dentro da Bíblia. Uma coisa é nós ler a Bíblia, meditar nela, ter a revelação do Espírito Santo sobre a Bíblia, e outra coisa é nós estarmos andando dentro da Bíblia. Então, a minha expectativa, ela superou aquilo que eu imaginava. Então, foi muito mais do que aquilo que eu pensei que seria. Muito bem. Em rápidas palavras, 30 segundos, o que você poderia dizer para os nossos irmãos que estão do outro lado, que gostaria de vir a Israel e precise ser movido com alguma coisa? Olha, eu quero dizer para você que tem um desejo, você que tem um sonho. Nós acabamos de passar ali pelo tanque de Bethesda, né? E aquele paralítico, ele tinha um desejo de ser curado. Mas enquanto ele via a água movimentando, ele não tomava uma atitude, ele ficou ali 38 anos. Então, você que está aí, você tem o desejo de vir, você precisa tomar uma decisão. Eu confesso ao senhor, meu pastor, que já vou me programar para a viagem já de 2025. Eu quero estar aqui novamente com a minha esposa, quero passar tudo que eu estou passando e com certeza serão novas experiências. Como o senhor mesmo já disse, o senhor já veio aqui diversas vezes, mais de 10 vezes. E o senhor mesmo já disse que essa está sendo a mais especial para o senhor. Então, eu creio que a 2025 será a mais especial para mim. E eu te convido você, venha conosco 2025 para Israel. Muito bem, está aí, pastor Marcos Venâncios, aqui diretamente do Jardim do Túmulo, pastor Robson Ferreira, ADF Portugal, ADF Europa, diretamente de Jerusalém, Israel, Oriente Médio. Um grande abraço.